Queridos irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Agradecemos a sua presença em nosso canal. Vamos iniciar a oração da noite nesta corrente de oração. Você que está conosco, eu peço para que você coloque nesta oração a sua família, as pessoas que você ama, para que a gente possa aclamar o nome de Jesus e que Deus possa nos ouvir e nos abençoar. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados, e socorro e misericórdia, hoje e sempre. Coloque seu pedido de oração aqui. Estaremos orando por você e pela sua família. Feche seus olhos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Deus misericordioso, Deus poderoso, grande é o teu nome, Senhor. A tua misericórdia, Senhor, nos leva todos os dias, Senhor, a caminhos que nós temos a certeza absoluta de que nós estamos, Senhor, no caminho certo. No caminho, Senhor, do palácio, do paraíso, onde o Senhor reina absoluto. Ó Deus, a nossa presença aqui na terra, Senhor, é passageira. O tempo nosso não é o tempo de Deus, mas só da gente saber que nós estamos aqui e estamos buscando a salvação todos os dias, nos dá uma satisfação, Senhor, imensa no nosso coração. Muitas pessoas, Senhor, estão vivendo, olhando para o mundo, nem se preocupam com a tua palavra, nem se preocupam com a tua presença, e algumas pessoas nem gostam quando o teu nome é citado, Senhor. Ó meu Deus, que situação, Pai, que situação. Nada levaremos desse mundo cada dia que nós vivemos aqui neste lugar chamado Terra. É um dia que Deus nos dá. É oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa pedir perdão dos nossos pecados, clamar o nome de Jesus, a misericórdia de Deus, e dizer, Senhor, perdoe meus pecados, socorre-me, Senhor, salva a minha alma. Eu quero ir para o paraíso, Pai. Eu não quero viver neste mundo. Eu quero viver no mundo de Deus. Então, cada dia que termina, muitas pessoas sabem da existência de Deus, mas não buscam Deus. Simplesmente deitam na cama, fecham os olhos e dormem e não sabem, não têm noção do que estão fazendo. Irmão e irmã, saiba de uma coisa, você está vivo, você está viva, porque Deus está permitindo que você viva mais um dia. Você está respirando porque tem a permissão de Deus. Você está em pé porque você tem a permissão de Deus. Então, por favor, dobre seu joelho, peça perdão a Deus e diga, Senhor, perdoe meus pecados, cuida da minha vida, Pai, cuida dos meus passos, cuida, Senhor, de tudo que eu faço, Senhor, nesse dia. Oh, meu Deus, para entrar no paraíso, é preciso passar por uma porta. e essa porta é muito estreita, é muito estreita. Aí a pessoa se vê diante do mundo, diante da ilusão do mundo, diante do que o mundo oferece, diante do que o inimigo oferece, e essa pessoa não quer passar por essa porta estreita. mas quem passa por essa porta estreita se depara com um grande portão, uma grande porta que dá acesso ao paraíso. É lá que nós temos que focar, pois lá é o nosso futuro, o corpo físico vai ficar, e lá é o nosso futuro. então, irmão e irmã, pense nisso, pense na tua salvação, esqueça a tua situação financeira, tua situação social, teu padrão de vida, esqueça tudo isso. Se você tem, graças a Deus, e se você tem, você deve agradecer a Deus, mas você tem que dizer a Deus, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito para mim, pela minha família, muito obrigado, mas o que eu quero, Pai, é a vida eterna, o que eu quero, Pai, é viver ao teu lado, o que eu quero, Pai, é entrar por essa porta chamada paraíso, é neste lugar que eu quero estar, Pai. Então, glorifica o nome de Jesus, peça perdão dos teus pecados, aproveita esta oração, ao terminar esta oração, continue orando, peça perdão a Deus, feche a porta do teu quarto, dobra seus joelhos, e conversa com Deus, coloque a tua conversa em dia com Deus, tem problemas, tem batalhas, aproveite e coloque no altar do Senhor, converse com Deus, abra seu coração para Deus, Deus vai te ouvir, e eu espero que você, amanhã cedo, com a permissão de Deus, você abrindo os olhos, que você viva de uma outra maneira, que você recomece a tua vida, zera tudo, zera, e recomeça a tua vida na retidão de Deus, na retidão de Deus, e Deus vai tirar você dos buracos, das más companhias, das más decisões, das atitudes erradas, você vai começar a usar o teu corpo de forma correta, não vai mais usar o teu corpo do jeito que você está usando, desagradando a Deus, porque o nosso corpo é o templo de Deus, nós somos a igreja de Deus, nós somos o templo de Deus, e nós temos que cuidar desse templo, dessa igreja, então, irmão e irmã, pense nisso, vai dormir na paz, na companhia de Deus, abra seu coração, agradeça pelo dia de hoje, e peça a tua salvação, peça a tua salvação, em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. vamos dar sete vezes glórias a Deus em agradecimento pela vida, pela saúde e pela família. Glórias a Deus pela minha fé, glórias a Deus pela minha vida, glórias a Deus pela minha saúde, glórias a Deus pelos meus filhos, glórias a Deus pela minha família, glórias a Deus pelo ar que respiramos, pela proteção e socorro, e glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas, faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook, vamos juntos levar a palavra de Deus a quem está precisando ouvir e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas, e você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais, lembre-se, a última palavra vem de Deus, descanse, entregue sua vida para Jesus e diga assim, eu e minha casa servimos ao Senhor e Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor. a Principles Música 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 Legenda Adriana Zanotto